Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mundinho 2 E hoje a gente tá como? Nós tá que nem foguete, nem para Fazendo vídeo todo dia de Nosso Mundinho Uhul! Passa aí aqui no canal todo dia que tá tendo Eu não sei se vocês estão assistindo os vídeos a uma hora da tarde ou às onze e meia Então passa no canal aí, ativa o sininho, mano Passa na partinha da tarde, todo dia vai ter vídeo, beleza? Outra coisa é... Vocês querem que eu faça um especialzinho de Natal? Tipo, eu chamo a mozão pra fazer uma decoração aqui E chamo os migos tipo o porquinho, o guio, o delete, etc Pra participar ou algo do tipo Comentem o que vocês querem, tá bom? Bom, no último episódio a gente fez uma farm de XP, ó Tamo até com 40 de XP Então se você não viu, passa aí E também antes dele a gente fez a picareta e antes a gente fez a espada Então tem muita coisa legal saindo aqui nessa semana no canal Então passa aí que tipo, é uma coisa que vai ajudando a outra E hoje eu fiz algumas coisas que eu tava precisando Bom, primeiro eu fiz a picareta Que era a melhor possível encantando Mas eu quero fazer a melhor picareta possível no Minecraft Bom, pra fazê-la eu vou ter um pouco de dificuldade Porque eu preciso de eficiência 5 Que só consegue com o livro E de remendo, que também só consegue com o livro Ó, vamos ver se a gente tá com sorte hoje Eu tenho livro aqui sobrando? Ó, eu tenho dois livros aqui Vamos encantar esses dois e ver se vem alguma coisa Cargar rápida e fortuna 2 Ó, os dois veio bem horrível Vai, mais uma vez, vai, vamos ver É, não veio nada legal, fazer o quê? Mas então, a gente tem que fazer isso Encantar livro, essas coisas bem difíceis Pra gente conseguir finalmente o nosso eficiência 4 Pra juntar com eficiência 4, ficar um 5 E pegar o remendo Porém, tem um outro jeito de conseguir remendo Que é pescando Eu quero ver se eu consigo Porque pescar é um pouco mais fácil Então antes, vamos aproveitar E fazer uma espada e uma pá Porque a gente vai precisar pegar areia Ó, e aproveitando aqui Enquanto eu pego a cena de açúcar Eu queria lembrar que tá saindo Nosso mundinho todo dia E também quase todo dia Se não todo dia Eu tô fazendo live pros membros aqui Jogando no mapa E se tudo der certo E minha internet estiver boa No final de semana Eu vou fazer uma live pra todo mundo Então, ó, ativa o sininho aí Mano, e quem não é membro Vira membro aí Que me ajuda muito nesse Natal ainda Tá, mas porque o YouTube quase não paga a gente no Natal, gente Então dá mais ajuda aí Tá, eu vou precisar pegar muita areia Mas eu não vou pegar aqui Porque senão vai estragar a nossa casinha Então eu vou ir pra lá E vamos explorar, né Vamos ver no que dá Ó os golfinhos aqui Nossa, mas aqui é muito bonito Tem muito peixe Tem muita coisa aqui Vamos ir no reto aqui E ver se a gente acha um lugar bom pra coletar areia Caraca, vocês viram isso? Mano, o golfinho tá muito louco Olha isso Meu Deus Bom, vamos lá Eu tenho duas notícias boas E uma notícia ruim A boa é que aqui a gente tem cacto Eu tava querendo cacto A outra boa é que a gente achou um deserto Então a gente tem areia ilimitada Agora ruim é que ficou de noite Aqui também pode ter algum templo A gente pode dar uma explorada depois Bom, vamos começar a pegar aqui Antes que a gente morra Ó o husky siberiano aqui, ó Ih, eu não trouxe a armadura completa Eu não posso morrer não, gente Eu ainda não morri no nosso mundinho 2 E não vai ser agora que eu vou Caraca, qual que é a altura desse cacto? 1, 2, 3, 4 Nossa, eu não sabia que podia crescer tanto assim, não Caraca, isso é novo Ó, mais torugas Eu ainda não morri no nosso mundinho 2 E não vai ser agora que eu vou Tô sabendo Que que foi isso? Nossa, ô editor, bota em câmera lenta o replay Isso daqui deu caindo Tá, minha pá quebrou, gente Espero que seja o suficiente isso aqui que eu já peguei Agora é bem fácil É só eu começar a achar meu barco e ir embora Eu tô levantando a cabeça Como se fosse me ajudar a enxergar Ó, ali tem um poço Ó, eu não sei se é verdade Mas me falaram que quando tem um poço Se você cava pra baixo Tem uma mina abandonada Outro dia nós viemos isso Agora vamos embora daqui Tá bom Continuando aqui Consegui pegar 4 packs de areia Não, é Vamos pegar aqui tudo aqui, ó Pronto A gente pegou quase 5 packs de areia Tá uma quantidade boa Ah, por que você precisa de areia? Não vou te contar Não vou contar Não vou contar Não vou falar Me recusa a falar Eu acho que isso daqui vai ser o suficiente Então pra agilizar a nossa vida Deixa eu fazer aqui algum funil Eu preciso de madeira Vou usar essa daqui Aqui Pronto E um pouquinho de ferro Vamos fazer alguns funis Pronto Funil Eu não posso deixar os funils aqui Porque senão vai atrapalhar a nossa moldura aqui Vai estragar ela Pronto Ah, rapidão antes, né? Pronto É pra isso que eu queria Eu acho que o cacto é a flor mais bonita que tem no potinho Agora eu pego as fornalhas Boto o funil dela aqui Boto outro funil aqui Tomara que minha quantidade de carvão dê Vou colocar 21 carvões aqui 20 aqui 3 aqui 3 aqui Agora vai esquentar muita areia Então, enquanto isso Eu vou almoçar, gente Daí eu volto pra vocês E vou contar um segredinho muito legal Pronto Passou um tempão aqui Eu já almocei e peguei os vidros E eu sou bem burro, gente Eu sou muito burro Porque depois que esquentasse um pack de vidro aqui Pra onde que ele ia ir? E daí ficou travado os bagulhos aqui no fone Ai, mas tá bom Fizemos muitos vidros Agora eu acho que seria uma boa a gente pegar madeira Mas eu tô em dúvida entre carvalho escuro e carvalho normal Eu acho que carvalho normal vai ser uma boa Vamos pegar um pouco de madeira E daí a gente começa a fazer as coisas Ah, deixa eu aproveitar Na real A gente vai precisar de mel Mas dessa vez Vamos fazer direito Eu pego aqui 1, 2, 3 Pronto Eu vou esquentando aqui Eu preciso de graveta Tem graveta em algum lugar? Aqui, pronto Aí, agora sim Fizemos Essa fogueira vai ser bem útil pra gente Por causa que Bom, vocês estavam comentando aí Que se eu botar fogueira embaixo da colmeia As abelhas não ficam bravas Meio que eu já sabia Só que eu não tinha recursos pra fazer na hora, né Mas antes Eu queria aproveitar também E falar o seguinte Eu tava vendo os comentários Do episódio 2 de Nosso Mundinho Que saiu a casa Que ele saiu agora Na hora que eu tô gravando esse É, tô um pouco adiantado, né, galera É pra não faltar mesmo Eu tava vendo os comentários E teve muito Muito elogio da parte de vocês E todo mundo tava gostando muito Então, muito obrigado Eu fiquei muito feliz, Zeno De verdade Tipo, muito feliz Eu vou tentar ao máximo Gravar o máximo de episódios possíveis pra vocês Não é à toa que o episódio 2 saiu agora E eu tô gravando esse episódio Que é o 5, entendeu, gente? É porque eu quero muito Que dê tudo muito certo Pra vocês amarem essa série Pelo que vocês estavam comentando no vídeo Se eu colocar aqui a fogueira Quando eu pegar o mel As abelhas não vão ficar bravas Tem uma abelha aqui do lado Seja a mel convidada Ó, deu certo Eu preciso de mais coméia Aqui tem uma Só que eu não tenho mais agora Tá, eu vou pegar o mel daqui E vou correr pra lá Cadê as abelhas? Não tem nem uma abelha ficando brava Onde que elas estão? Será que elas saíram da coméia? Eu não sei Só falta achar uma coméia que tenha mel Eu já tenho três? É, só tenho três Só falta um, gente Ah, eu sei o lugar que vai ter Mano, como que eu não pensei nisso antes, mano? Em cima de casa O problema vai ser pra descer aqui Depois vivo, né? Não tem abelha brava? Ué, mas tá no normal Por que essa abelha não tá brava? Oh, gostei Ó, com esses quatro frascos de mel Que a gente pegou A gente vai ter um bloco de mel Pra ser sincero Eu não cheguei a testar ele Nem no modo criativo Então, vamos fazer alguns testes com ele Ó, primeiro eu vou começar Pulando dessa alturinha aqui Pra ver se consigo fazer Melg com ele Pra não levar dano de queda Ele amortece o dano de queda Mas eu levo um pouquinho de dano ainda Tá, a outra coisa Que eu sei que é legal dele É que eu posso grudar nos blocos Tipo, aqui, por exemplo Ó, eu vou tentar pular aqui E não levar dano Vamos ver Funcionou Alguma hora a gente fez um jeito Mais inteligente de usar isso Por enquanto ainda não Mas legal, legal Enfim, tá ficando de noite Eu vou esperar ficar de noite Eu vou dormir E daí vamos começar a pegar Um pouco de madeira Enfim, tenho um pack de comida Dois machados Acho que agora é uma hora boa Pra gente começar a pegar madeira Saudade do nosso mundinho Que tinha uma farm de madeira Pra eu pegar madeira infinitamente Tá, então vamos começar a pegar aqui madeira E vamos de timelapse Bom, hoje eu queria estar mandando um salve Pro El Senpai E pro Capivara e Pica Que viraram membros Muito obrigado Também queria mandar um salve Pro Irmãos2737 Que viraram membro ferro Muito obrigado Membro ferro Ajuda muito Muito obrigado mesmo E pro Dark Boy Que ele renovou o membro dele Então valeu, maninho Lembrando que ontem Anteontem E hoje tá tendo live Pra membro todo dia Então quem é membro Dá uma olhadinha na comunidade do canal Beleza? E quem não é Vira membro aí, pô É só desconto Já a partir dos inscritos Eu coloquei o LucasLopesBR Ele comentou uma coisa legal no vídeo Eu coloquei o Jorge Augusto Que ele veio pelo GoldGamer no canal Obrigado por ser inscrito aí no canal E bem-vindo também, né, mano? E também queria mandar um pro DKS26 Salve aí, mano Por causa que ele comentou Que tá gostando muito do jeito Que eu tô fazendo os vídeos agora E eu fiquei feliz com o comentário Então é isso aí Comenta alguma coisa E manda o canal pra algum amigo Que eu vou tá colocando vocês, tá bom? Ok, eu peguei um pack Dois packs, calma Eu tenho que ter uma, mano Uma eu sempre tenho Eu não tenho uma Ninguém tá vendo nada Ninguém tá vendo nada Tenho dois packs de madeira Enfim, já temos tudo que a gente precisa Temos nossos vidros Nossas madeiras Deixa eu ver se tem madeira de betola Tem bastante Vou usar um pouco delas também aqui Sobrou alguma coisa que eu posso usar aqui Não, por enquanto tá bom Tá, vamos começar a ir pra lá Eu quero começar a planejar Como nós vamos fazer a nossa farm de pesca Eu queria fazer ela num lugar bonito Ó, tipo Aqui é um lugar bom pra fazer Não vou mentir não Deixa eu ver a profundidade daqui Aqui é a altura 62 Tá, eu acho que pode ser aqui um lugar bom Ó, ativei o F3 mais G Que é onde eu consigo ver os chunks E deixa eu ver se vale a pena Fazer a farm dentro de algum chunk Ah, não Vai ter que ser uma farm de dois chunks mesmo Eu acho que um lugar bom Pra começar a farm Seria aqui Tá, o meu plano É a entrada ser mais ou menos Desse tamanho aqui Depois aqui vai ter uma descida Com os vidros Deixa eu fazer uma base bem básica Tipo Tá, tem que ser um pouco mais baixo Assim não dá Ok, eu fiz algumas marcações Agora tá ficando um pouco melhor Eu decidi que a altura vai ser essa daqui Que eu tô agora Que é cinco blocos pra baixo da entradinha E acho eu que vai ser bem melhor Caraca, o tempo passa tão rápido Fazendo isso que já tá de noite Ok, eu consegui dar uma melhorada aqui Uma definida E, bom O primeiro chão vai ser dessa altura aqui Falta um pouco de madeira Vou ter que ser buscar mais daqui a pouco Mas vai ser desse tamanho aqui A primeira sala Daí eu vou encher as paredes de vidro Fazer tudo aqui E tem que pegar mais madeira Vai demorar Mas vai ficar legal Eu tô gostando do resultado Que eu tô vendo aqui Enfim, agora vai demorar Que eu vou ter que pegar muita coisa Então, melhor fazer umas timelapse aí Porque senão Meu Deus do céu Não sai nunca isso aqui Vamos lá então, vai Ó, e se vocês parar pra perceber As farms desse nosso mundinho 2 aqui Tá um pouquinho mais difícil de fazer Porque eu tô tentando fazer elas De um jeito bonito De um jeito mais legal Então comentem o que vocês preferem, ok? Porque antigamente Eu fazia a farm só de qualquer jeito Ficava feia Mas funcionava Agora eu tô tentando fazer O negócio ficar bom Bonito A opinião de vocês importa muito Então quem quiser comentar no vídeo aí É nóis Tá bom, passou um tempinho Eu tô aqui em live com os membros Nesse momento Eles tão lá falando comigo aqui ao vivo Pelo chat Mas enfim Vamos continuar aqui Ó, eu peguei um montão de madeira Junto com eles E o vidro tá acabando O que eu fiz foi o seguinte Eu desci aqui E eu comecei a fazer Uma sala de vidro Vamos ver se O quanto de vidro eu tenho Dá pra terminar Eu não tenho certeza não Mas vamos ficar na torcida aqui Isso é uma coisa bem boa, né? Bom, como vocês estão vendo aqui Eu consegui terminar a primeira sala O problema É que eu tenho que tirar Toda a água de dentro dela Senão não vai dar pra respirar Então Eu tava tentando pensar Que em algum bloco Seja fácil de quebrar Ou de colocar E eu não consigo chegar A nenhuma conclusão Então acho que eu vou acabar Colocando a areia mesmo Se eu tiver Ou algum outro bloco qualquer Enfim Eu vou começar a tirar aqui E quando eu tiver Chegar alguma ideia Eu falo com vocês, beleza? Ó, gente Eu tava falando com o pessoal Aqui da live de membros E a gente acha Que pode ser uma ideia boa Botar uma porta aqui Porque quando eu coloco a porta Ela não fica com ar Então pode ser uma ideia boa Será que dá pra pôr uma porta Em cima da outra? Eu já consegui fazer um espacinho Aqui com essas portas Se eu fizer mais Pode ser que dê certo Vamos fazer várias portas Eu não tô nem aí Vai, graça a madeira mesmo Dá pra estacar a porta Gente, isso não dava antes Só dava pra juntar três portas Minecraft 1.15 É melhor do que tudo Ó, pronto Eu fiz um teto aqui em tudo Agora eu só vou começar A pegar essas portas E espalhar por todo lugar daqui Eu acho que assim Já vai pelo menos Esse primeiro andarzinho Que vai ficar sem Vai ficar sem água Se funcionar A gente faz no outro daí também Também queria aproveitar E mandar um salve Pro Rafa Que tá aqui na live Pro Juan Pro Nelson Pro Joãozinho E pro Pepo Aí que todo mundo é membro Aí tá na live Aí mano O Pepo não é membro Então salve aí Obrigado por ser membro galera E quem não é membro Vira aí pô Só dois pontos Várias live Vários negócios exclusivos Bom, legal né gente Tá Acho que eu tirei Toda água dessa partinha aqui Comecei a quebrar Todas essas portas aqui E ó Pra quem não entendeu Como eu tô fazendo Eu tô literalmente Colocando porta Porque na porta não passa água Dei na hora que eu tirar Só quebrar a porta Pronto Terminei de colocar a porta Em tudo aqui Eu acho Espero aqui em tudo Agora o que eu tenho Que fazer é bem simples Esparar umas tochas aqui Pra não nascer mob E começar a quebrar o chão Que o chão vai quebrar A porta junto Daí vai ser mais rápido De exemplo Aqui ó Se eu quebrar aqui Já caiu uma porta junto Ah é viu Então Daquiabra dois em um Agora só começar a quebrar Tudo aqui Que vai ser bem rápido E ó Vomitir hein Ficou legal Eu tô pensando em fazer Mais um andar pra baixo ainda Eu vou me decidir Mas antes Eu vou lá em cima Vou dar uma coletada No zinco tem aqui E eu vou ver o que falta Daí daqui a pouco Eu volto de novo Por causa que Se eu for fazer Eu vou fazer mais uma sala Igual essa aqui Então não vale a pena Mostrar porque Vocês já viram como que faz É uma coisa que dá Muito trabalho fazer Então não vale a pena gravar Caraca gente Olha que legal Tá ficando mano E eu não tô nem terminando Ainda gente Falta bastante Essa que é a parte de suíço Mas não Tá tudo bem Por causa que é o seguinte Eu tava até agora Em live com os membros Tava bem legal Tava conversando com eles Então eles me ajudaram Passar muito tempo Aqui fazendo isso daqui Foi mais de uma hora Que eles ficaram aqui Comigo em live Agora decidi fechar a live Ficar um pouco sozinho Aqui pra ir mais rápido Porque senão eu fico conversando E fica enrolando Enfim Eu vou terminar de secar Esse último andar aqui E daí a gente tá quase terminando tudo E daí eu volto Beleza gente Tá bom Passou um tempão aqui Terminei Agora o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou vir aqui Fazer umas escadinhas Tá Agora que a gente tem tudo preparado Eu literalmente vou começar A fazer a decoração E a farm Então daqui a pouquinho Eu volto com tudo praticamente pronto Explico pra vocês como que faz Beleza Passou um tempão aqui Eu comecei a fazer a decoração Aqui de baixo Deixa eu só dormir aqui Que tá de noite Aqui pro andar de baixo A minha ideia foi fazer um lugar Mais aconchegante pra quando for passar tempo aqui Botei uma cama pra mim Pra um participante Botei três baús aqui Três aqui Eu peguei um pouco de cacto Que tem lá no deserto Fiz um pouco de carpete Junto com as lãs Que eu peguei Com as ovelhas Com a tesoura Coloquei um quadro aqui Um quadro aqui Iluminação pra todo lado Eu acho que aqui não nasce mob Aqui em cima Eu ainda não fiz muita coisa A única coisa que eu fiz por enquanto aqui É a saída Que é literalmente só E sobe Só isso Eu tava pensando em colocar umas plantas Assim Acho que pode ficar legal Pronto Só pra garantir que tá iluminado Eu vou deixar assim por enquanto Depois eu penso em alguma decoração melhor Agora a gente pode finalmente começar A fazer a farm de pesca Bom Ela é uma farm que é bem simples de fazer até Mas ao mesmo tempo também não é A parte boa Que a gente precisa de bloco de slime Ou de mel E a gente já tem um deles A gente tem dois funis Dois funis é o suficiente Mas se a gente tiver mais Seria melhor A gente precisa dessa linha aqui Vai ser útil Falta ferro Não tem mais ferro Eu vou ter que buscar mais ferro Tá esquentando aqui os ferros já Já peguei aqui Já tá até de noite Não vou nem dormir não Vou esperar ficar aqui de dia Aqui pegar os bagulho Pra desperdiçar tempo do dia Vou precisar fazer slab de ferro Uma só já dá Cerca eu já tenho uma aqui E preciso de mais dois ferros Vou precisar de uma redstone Pegar as madeiras aqui Fazer assim ó Pronto Bloco musical Bom Se tudo der certo Acredito que eu tenho tudo Que eu posso precisar Vamos ver Olha como essa farm Tá ficando linda Imagina quando eu terminar De decorar ela totalmente Tá ficando legal Eu tenho que fazer um pierzinho Aqui também depois Ó o afogado aqui Querendo usar a farm de pesca gente Ó Eu fiz essa minha entradinha aqui Olha Eu gostei Me fazia em todos os lados ali depois Só que agora não tem um recurso Ó Cuida do meu barco aí Mano Que eu vou dar uma testada na farm Pode crer Até onde eu me lembro Essa farm aqui Eu tenho que botar Um bloco musical Um bloco de mel Pode ser o de slime Eu tenho que botar Uma cerca aqui Não Aqui Uma trepidora de ferro aqui E cadê aqui E uma dessa daqui Assim Agora vocês vão entender O porquê Essa farm é muito fácil de fazer Na realidade Eu vou fazer ela aqui né Não sou bobo Ah sério Achei que tava gravando O zumbi O afogado aqui Dropou a vara de pesca dele A gente já economizou Mas ela tá muito estragada Eu acho que vou fazer uma nova mesmo assim Ah legal que ele dropou né Economizamos né gente Mas que pena que não gravou Enfim Vamos lá pegar o resto dos itens Eu acho que é a primeira vez na vida Que eu uso cerca Pra esquentar algum bloco Aqui ó Chegando aqui já Outro dia feliz No nosso pierzinho Incrível A parte boa É que conforme a gente for Usando a nossa picareta A gente vai poder reparar ela Quando a gente colocar remédio Isso eu tô bem animado Bom fiz quatro funil A gente já tinha um O resto eu peguei os minérios Vamos ver se vai dar certo agora Nossa vai ficar feiaço por enquanto Tá ó Quando você vai fazer sua farm Deixar ela mais ou menos assim O segundo funil Você coloca um bloco abaixo Então ó Só pra recapitular Quem esteja perdido ó Você coloca um bloco musical Um bloco de slime ou de mel Uma trapdoor de ferro No bloco de cima Uma cerca Uma pressure plate de ferro Aqui você coloca um funil Ó você faz uma escadinha de funil E daí os funil Você vai vir aqui ó Bem na cerca Segura shift Segura shift Clica aqui Água Dê a sua água Vai aqui nesse bloco aqui E pronto Se tudo der certo A sua farm já está funcionando Ô de verdade Tomara que dê tudo certo Porque eu tô nesse projeto Sem brincadeira Eu estou há mais de quatro horas Não há mais de cinco Comecei a gravar esse vídeo Era meio de pouco Agora são cinco e meia galera Juro Enfim Vamos testar aqui E ver como tem nas coisas Agora eu venho aqui Encosto nessa pressure plate E vou um pouquinho pra frente Não Eu tenho que ficar aqui olha No meio do bloco ó Sem encostar na água E sem ficar muito longe Agora eu miro bem aqui ó Aqui tá escuro e aqui tá claro Então eu miro um pouquinho Abaixo do claro Segura o botão direito E segura o botão Se tudo der certo Quando eu pescar um peixe Ele vai fechar e abrir Vamos ver Opa 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 Foi Foi Vamos ver se o peixe Desceu no baú certinho Ó Mas antes por favor Deixa o seu like Eu nunca demorei tanto Pra fazer um vídeo Eu tô tentando fazer Um pouco mais bonito Os ambientes das coisas Que fui fazer aqui Porque eu não sou bom em construção Eu quero que todo mundo Sinta bem Ache o mapa legal Que fique feliz Quando for ver vídeo aqui Então eu tô tentando Me esforçar ao máximo Então espero que vocês gostem De verdade Quem não é membro Vira membro aí E vamos ver O que dropou essa farm E Ó Ô louco Uma cultura de náutilo Esse item é bom Então agora é o seguinte Mano Tô feliz Agora eu só tenho que ficar pescando Até vir uma vara de pesca melhor E consequentemente Vai vir itens melhores Bom Tem vários jeitos de você fazer isso Eu vou mostrar pra vocês um agora O primeiro jeito É você vir aqui ó Ask Vem opções Controles E tá vendo aqui olha Desce ações de jogo Usar item ou colocar bloco Que tá botão direito Você coloca alguma tecla Do seu teclado Exemplo N N de navio Ok Concluído E você coloca alguma coisa Fazendo peso na tecla N E daí ele vai pescar Automaticamente Infinitamente pra você O truque É você deixar pescando Até quebrar essa vara E depois que quebrar ela Você já vai ter com certeza Pescado alguma outra vara Você vai lá no seu baú Pega a vara E se ela tiver remendo Você pode deixar pescando A noite inteira Cash Spade Quando você pesca Vai reparar a vara E pronto O mar está pra peixe O que eu pesquei será Pra ver que aconteceu isso Pegue um peixe Peguei o primeiro tipo de peixe Ó Peguei um salmão E ó Eu não sei se isso ajuda Mas eu fiz assim Deep lurky ocean O meu bioma Que é o bioma Onde o oceano tem água clarinha Eu acho que deve ter Mais tipo de peixe aqui Eu não tenho certeza Mas bom Se eu descobrir Eu comento pra vocês Ó Se der errado Que nem o meu Você tem que segurar Até ficar assim Entendeu gente Por isso que vocês tem que Ter controle do que estão fazendo Enfim Agora eu vou pescar muito Espero que eu consiga Alguma coisa muito boa Mas vocês vão ver isso No próximo episódio Porque eu já estou há muito tempo Gravando E se eu não mandar esse vídeo Pro editor Ele não sai nunca Então é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o like Comenta alguma coisa Nóis E tchau